Música Fala corredores, tudo bem? Tá procurando um tênis bonito, confortável, macio pra correr desde 5K até longas rodagens de que você vai correr e vai esquecer da vida tá aí uma excelente opção pra você que chega aqui e ele é bonito, olha como ele é bonito hoje eu vou te mostrar já um conhecido aqui do nosso canal eu já mostrei a primeira versão dele e agora a versão número 4, mudou bastante hoje eu vou te mostrar o New Balance More V4 vamos fazer o seguinte, vamos logo mostrar ele todo de pertinho com cheio de detalhes e daqui a pouco eu volto pra contar um pouco mais sobre essa máquina aqui vamos lá então, olha que bonitão ele na tela cheia cara que tênis bonito hein parte de fora, parte de dentro tem alguns detalhes né, o nome New Balance está aqui escrito na parte de dentro ele tem aqui o Nzinho essas partes são refletivas e aqui o Nzão com Nzinho tecnologia Fresh Foam X cabedal dele, ele é em engineer mesh com duplicação de tecido ele é um pouquinho elástico mas não te pressiona, nada demais só pra poder manter a integridade do calçado olha como é que ele fica inteirinho não está no pé, não tem nada dentro dele pra manter ele nessa posição não amarrota, olha que bacana é realmente uma obra de arte a construção desse calçado e ele é muito confortável, ele abraça o seu pé né, então bem bacana tem uns perfuros aqui bem grandes que ele transpira bem então ele não vai ficar esquentando no seu pé muito bacana colar dele muito confortável uma duplicação de tecido razoável, nada demais eu inclusive usei várias vezes esse tênis sem meia não machuca, é confortável claro que a gente não orienta que use sem meia mas eu usei várias vezes sem nenhum problema os passadores, tem aqui essa parte final mais emborrachada e aqui também, olha um acabamento bem bacana pra manter a integridade dos passadores a língua é uma língua razoável não é aquela grossona, mas também não é aquela fininha na medida pra manter o conforto ela não é atachada na lateral mas ela não fica dançando aqui inclusive o nome do calçado Fresh Foam X More só nesse ponto aqui que tem o nome do calçado não tem mais em lugar nenhum língua com atacador bem bacana será que ele tem contra forte? tem, mas não é uma peça muito rígida você vê aqui que ele tem um controle ele tem uma segurança, uma estabilidade mas se você forçar ele vai tá vendo só? não é aquela peça absurdamente rígida não e não machuca o calcanhar agora vamos pro detalhe bem interessante que é a entressola desse calçado que como eu já disse é a Fresh Foam X é, sem dúvida alguma a maior camada de Fresh Foam X da New Balance hoje é nesse modelo aqui e ela vem por toda a extensão do calçado tanto na parte de fora quanto na parte de dentro é uma plataforma única mas ela tem alguns detalhes a parte de fora tá vendo só? esses desenhos geométricos aqui que não tem uma forma definida a parte de fora ele é pra fora e a parte de dentro ele é pra dentro inclusive com alguns perfuros isso aqui não é à toa não é pra te dar mais estabilidade e conforto a parte de fora e aqui na parte de dentro ele é pra dentro porque aqui ele fica um pouco mais rígido pra você não fazer a virada do seu tornozelo do seu pé pra dentro olha que bacana inclusive você consegue ver assim ó ele não é uma plataforma inteiriça normal ele tem algumas linhas também pra te dar estabilidade e segurança olha só ele tem uma onda aqui e uma onda ali e uma onda lá na frente tudo muito bem pensado pelos engenheiros da New Balance não é simplesmente calçar e sair correndo tem vários detalhes né e o interessante é que esse tênis aqui ele ficou dois milímetros mais alto do que a versão anterior com isso ele ficou um pouquinho mais pesado mas também mais confortável em relação ao modelo anterior o solado esse solado aqui vai durar hein eu tô usando ele muito muito mesmo já passou dos 200km a parte preta é toda de borracha injetada e a parte branca é o Fresh Phone X que vaza mas ele não tem contato com o solo tá vendo só só tá sujo o que vai correr mesmo é a parte preta olha que bacana hein apesar de ser um tênis grandalhão altão tem apenas 4mm de drop é tênis pra quem tá buscando pisada neutra e vamos ver ele na balança quanto pesa esse aqui é o tamanho 41 masculino na balança então New Balance Fresh Phone More V4 314 gramas no tamanho 41 masculino não é dos tênis mais leves mas é um senhor conforto inclusive é um tênis muito flexível a base dele é uma base larga não preciso nem de falar né olha só como é que é larga essa base então é um tênis muito confortável seus dedos vão ficar pra lá de confortáveis aqui dentro não vai apertar vai conseguir mexer bastante os dedos aqui dentro é um tênis maximalista pra quem tá buscando conforto pra fazer suas rodagens seja de média longa distância até pros treinos de 5k também treinos regenerativos é uma excelente opção tá então todos os detalhes do New Balance More V4 viram só eu tô com um grande problema aqui em casa desde que esse tênis chegou já tem algum tempinho inclusive e só agora eu parei pra poder fazer o review dele porque todo dia que eu tenho que dar uma passeada pra algum lugar já viajei várias vezes e eu calço sempre esse tênis não só pra correr mas também pra poder ficar com ele muito tempo no pé então muita gente me pergunta alguns modelos pra você que trabalha em pé o dia inteiro pra você que quer um tênis pra poder também passear no dia a dia pra poder viajar é uma excelente opção esse cara aqui o New Balance More V4 porque ele é macio e confortável demais mas muito mesmo e bonito né mesmo ele sendo branco assim tem outras cores também mas ele é um branco meio disfarçado tá sujo porque eu usei ele bastante né mas é um tênis extremamente confortável várias viagens eu fiz eu estava com ele muito bacana e um detalhe é um tênis pra você poder correr e esquecer da vida ah Silvio tô começando a correr tô com sobrepeso ah Silvio quero um tênis confortável que eu quero correr sem preocupar com o tempo quero fazer treinos regenerativos então ele serve pra vários tipos de treinos pra vários tipos de pessoas é claro que você não vai pensar nesse cara aqui pra fazer performance pra ter o seu melhor tempo mas no quesito conforto esse cara aqui ganha mas ganha assim disparado é um tênis muito macio muito confortável apesar dele ser grandão assim tem só 4mm de drop então ele assusta porque ele é um tênis maximalista mas inclusive ele é maxi também no conforto é um dos tênis mais confortáveis que eu já usei e já mostrei aqui no nosso canal e não é papo que tá falando aqui pra fazer review não é verdade e ele é muito bonito ele tem vários detalhes ele é bem construído e a New Balance acerta em cheio quando pensa num corredor que quer esse tipo de calçado um tênis confortável pra quem tá buscando correr com conforto é esse cara aqui certo? ah eu quero fazer performance então não é esse cara você vai ter esse cara aqui no armário pra fazer os seus treinos de regenerativo treinos com rodagem tranquila e quando você quiser fazer um treino com velocidade você vai ter outro modelo ah Silvio eu quero ter um tênis pra fazer todos os tipos de treino ele dá mas é um tênis mais pesado inclusive conforme eu tava lendo eu não testei o V3 mas pela informação ele ficou um pouco mais pesado do que o V3 muito porque tem mais camada de Flyphone X que é o composto de entressola da New Balance mas é um senhor tênis então se você tá buscando um tênis com essas características tá aqui uma excelente opção pra você certo? e você já conhecia o New Balance da linha More que é o altão que é o grandalhão da New Balance coloca nos comentários aí e detalhe quer comprar esse tênis aqui? tá o link na descrição clique compre tem várias cores escolha a cor que você quiser é muito bonito muito confortável e ao comprar usando o nosso link tá ajudando o nosso canal a continuar fazendo vídeo de review certo? gostou do vídeo? deixe seu like compartilhe com os amigos compartilha com um amigo ou amigo que tá buscando um tênis confortável macio pra correr aí pra começar a correr pra correr médias e longas distâncias uma excelente opção o New Balance More V4 dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse de reviews de calçados mostrando todas as opções disponíveis no mercado pra você ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanhe nas mídias sociais no Facebook Instagram Strava Telegram Tik Tok tudo é programa quilometragem sempre com K usa nossa hashtag programa quilometragem tudo junto comprou o tênis a partir do nosso review posta uma foto correndo com ele bota nossa hashtag pra ele te dar aquele joinha bacana aquela incentivada nos seus treinos e até o próximo vídeo valeu Tchau